Seja muito bem-vindo, Anulo, o professor Michael aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez é a nossa aula de número 3 sobre equações do segundo grau. Tem que assistir a aula 1 e 2 para você ter o entendimento completo desse assunto e pelo título do vídeo você já viu que nós vamos comentar sobre a famosa fórmula de Bhaskara. Olha ele aí, que é a famosa fórmula que leva o nome desse cidadão, que consiste em resolver qualquer equação do segundo grau utilizando ela. Claro que na aula passada eu te dei alternativas para você resolver equações de segundo grau incompletas sem falar da fórmula de Bhaskara. Serve para resolvê-las também? Sim, serve. Aí você vai poder escolher se você resolve a incompleta pelas táticas da aula passada ou pelas táticas da aula de hoje, tranquilão? E se você quer que eu mostre de onde veio a fórmula de Bhaskara, nossa quase que não sai, né? Deixe o like aí, escreva nos comentários. Michael, faz um vídeo falando sobre a fórmula de Bhaskara, a história dela, de onde surgiu, que eu faço para vocês. Mas hoje eu vou colocar aqui direto a fórmula de Bhaskara que diz o seguinte, o valor x de uma equação, ela é menos b, mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido sobre duas vezes o a. Essa daqui é a fórmula do famigerado Bhaskara que está aqui do teu lado, te olhando e olhando a belezura que leva o nome dele. Mas a gente costuma falar o seguinte para auxiliar, a gente chama um camarada de Δ, que é o discriminante, chama ele de b² menos 4ac e troca aqui na equação para essa equação ficar, equação não, troca aqui na fórmula para a fórmula ficar, menos b, mais ou menos raiz de Δ sobre 2a para ficar mais bonitinho. E a gente começa calculando aqui o Δ, porque você vai ver que tem várias tretas baseadas nele, beleza? Então essa é a fórmula, é pegar a fórmula, aplicar e cair no braço, você vê que não tem muito mistério para resolver uma equação de segundo grau. E lembre-se que esse A, B e C são os coeficientes que eu comentei, sabe aonde? Lá na primeira aula, então tu vai ter que voltar lá e assistir para não ficar perdidão, camarada. Então vamos lá, vamos junto, primeiro exemplo aqui, 3x² menos 7x mais 2. Primeiro passo, aluno, para você não ficar enrolado, identifica o A, identifica o B, identifica o C, o A é quem está antes do quadrado, 3, o B é quem está antes do termo X, menos 7, o C é o termo independente que é quem? 2. Segundo passo, calcula o Δ, sabe quem é Δ? B² menos 4 vezes o A vezes o C, quem é o Δ então, camarada? Você tem que o Δ é menos 7², menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é quanto? 2. Δ vai ser igual a 49, que é menos 7 vezes menos 7, tranquilo? Menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, então é 49 menos 24. Δ vai ser igual a 25. Calculou Δ, você vai lá para a parte 2. Quem é a parte 2? Calcular o valor de X. A gente vai ter um X1 e um X2. Por que a gente vai ter um X1 e um X2? Lembre aqui que tem mais ou menos raiz de Δ, é porque uma é mais raiz de Δ e a outra é menos raiz de Δ. Então, olha só, X1 é menos B, mais a raiz do Δ que a gente acabou de calcular, tudo isso sobre 2A. Conclusão, vai ficar menos menos B, não, menos B, eita, quase que não sai, hein? Menos B vai ser igual a menos menos 7, mais a raiz quadrada de 25, tudo isso dividido por 2 vezes o A, que vale 3. Daí, o que a gente vai ter? Menos menos 7, troca o sinal, vira 7. Raiz quadrada de 25 é 5 e 2 vezes 3 é igual a 6. Beleza, 12 sobre 6, tudo isso é igual a 2. Primeira parte resolvida com sucesso. A segunda conta é igualzinha a essa daqui, só que em vez de ser mais raiz de Δ, vai ser menos. Então, a gente repete ali o 7, vai trocar o 5 mais por 5 menos, tudo isso dividido por 6. 7 menos 5, 2 sobre 6, simplifica por 2 isso aqui, é a mesma coisa que 1 terço. Então, você tem 2 e 1 terço como raízes dessa equação. Tem mistério para resolver? Não, decora a fórmula e cai dentro, cara. Mas você vai ver que tem umas paradas importantes aí para você tomar cuidado. Por exemplo, aqui, repara que quando eu tacar a fórmula do Δ, eu vou ter ali o seguinte, o A vale 1, o B vale menos 1 e o C vale 9. O Δ vai ser igual a B² menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que vale 9. Tranquilo? Daqui, eu vou ter que o Δ vai ser igual a 1 menos 4 vezes 9, menos 36. Δ vai ser igual a menos 35. E o que acontece quando o seu Δ dá um valor negativo? Quando eu tocar na fórmula lá, menos B, mais ou menos raiz quadrada de Δ, olha só, fica a raiz quadrada de menos 35. E não tem como calcular a raiz quadrada de um número negativo. Significa que quando você acha um Δ negativo na equação do segundo grau, pode parar de fazer a conta porque essa equação não possui solução real, não possui soluções que são números reais. A nível de ensino médio, você descobre o que você resolve, mas a princípio a gente não está preocupado com isso, então você pode falar que não possui soluções reais. Então, o Δ é fundamental para você continuar ou não a sua conta. Mais um exemplo aqui para você ver. Identifico o A, que é igual a 1, o B, que é igual a 4, e o C, que é igual a 10. Repara que vai ser o quê agora? Δ vai ser igual a B² menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 10. Δ vai ser igual a 16 menos 40, que dá essa conta aqui. Δ vai ser igual a 16 menos 40. Δ vai ser igual a menos 24. Então, também não possui raízes reais. Mas, Michael, mas se o Δ for igual a 0, eu vou te mostrar um exemplo no exercício com Δ igual a 0 para você resolver. Mas antes aqui, número de raízes e uma equação de segundo grau. O Δ fala quantas raízes aquela equação vai ter. A gente viu que se for maior que 0, ela vai ter duas raízes reais. Se for menor que 0, não possui raízes reais, porque ali não dá para tirar a raiz quadrada. E se for igual a 0, que eu vou te mostrar agora, ela vai ter duas raízes reais e iguais, beleza? E isso aqui é muito importante, você tem que saber para não ficar enrolado, porque o Δ é fundamental. Ele fala quantas raízes a sua equação de segundo grau vai possuir. Vamos fazer uma que o Δ dá igual a 0 para você ver como é que vai funcionar? A número 5 aqui do exercício, que você já sabe que é para você pegar, anotar no caderno e cair dentro. Ela tem o a igual a 2, o b igual a menos 8 e o c igual a 8. Agora, repara o seguinte, Δ é igual a b² menos 4 vezes o a, que é 2, e o c, que é menos 8. Δ vai ser igual a menos 8², 64. Menos com menos aqui, opa, eu vou fazer uma besteira aqui, aqui é mais 8, tá? Perdão, falei errado. Menos 4 vezes 2 vezes mais 8, que é o valor do c. Então, aqui você vai ter menos 4 vezes 2, vai dar menos 8, multiplicando com 8 positivo. Δ vai ser igual a 64 menos 64, que é igual a 0. Aí, quando você tacar lá, ó, quando você tacar na fórmula do básico, ficaria mais ou menos raiz quadrada de Δ, que é igual a 0, sobre 2a. Então, ficaria mais raiz de 0 menos raiz de 0. Então, dão duas raízes repetidas. Repara que são duas raízes reais e iguais. Não é uma raiz só, igual a muita gente acha. São duas raízes repetidas. Aí, como são repetidas, a gente coloca só uma vez. Tranquilo? E aí, colocando ali os valores, vamos continuar a conta, quem vai ser o nosso x, então? Vai ser menos b, menos, menos 8, mais ou menos raiz de Δ, que é 0. Então, isso aqui não vai influenciar, porque raiz de 0 vai ser 0. Duas vezes o a, que é igual a 2. x vai ser igual, menos, menos 8, 8, 2 vezes 2, 4, 8 por 4, 2. Duas raízes repetidas, iguais a 2. Eu espero que você tenha curtido a nossa aula sobre a fórmula de Bhaskara. Se você quer mais aulas de exercícios sobre a equação do segundo grau, deixe o like e fala nos comentários o que você acha. E a gente vai mostrar agora alguns exercícios um pouco mais elaborados na próxima aula. Fazer um estudo da soma e do produto, relação entre coeficiente e raiz. A gente tem muita coisa bacana ainda. Essa foi somente a nossa aula de número 3. Eu espero que você tenha assistido as outras duas, para você ter um entendimento completo. E não esquecer que a playlist está aqui na descrição de equação do segundo grau. Valeu? Redes sociais na tela aí, para você me seguir e ver o dia a dia do canal. Deus te abençoe, te espero na próxima videoaula. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho